Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Vera Lúcia Goto, do Delícias Vai Veragoto Vai querer pururuca? Olha, fresquinha! Tá acabando de sair as pururuca muito... A casa, a nossa humilde casa. Aqui nós temos um frango... Música... Carinho, tá gente? Vem pra cá! Nós estamos aqui em Ibarakiken, Morishitamati, na cidade de Josso, Mitsukado. Pertinho de Moria, 15 minutos de Moria, perto da 294. Estou numa travessinha da 357, gente! Música... Música... Música...